Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esses dias o Papa Francisco faz uma magnífica viagem apostólica Ele foi ao Equador a viagem a Bolívia e também a viagem ao Paraguai Durante toda essa semana percorrendo uma distância muito grande passando de país para país viagens certamente muito cansativas altitudes diferentes um zelo apostólico impressionante da parte do Papa Francisco e a igreja toda se alegra com essa iniciativa de visitar países que passam por grandes dificuldades Ele faz viagens no sentido apostólico vai a lugares necessitados, desafiadores nos quais existem problemas sociais, políticos, também religiosos e vai para levar a boa nova do Evangelho Impressionou-me muito a humilha que o Papa fez celebrando a Santa Missa em Guayaquilo no Equador, uma cidade a beira-mar que eu tive a alegria de visitar já por duas vezes então, nessa cidade o Papa fez uma pregação que tocou num assunto que é muito próprio do nosso tempo e que aponta para o próximo sínodo dos bispos que é o tema da família e ele o fez com o episódio das bodas de Caná dizia o Papa a passagem do Evangelho que ouvimos é o primeiro sinal portentoso que se realiza segundo a narrativa do Evangelho de São João a preocupação de Maria transformada em súplica eles não têm mais vinho e ali existe uma referência na resposta de Jesus a hora a hora porque o relato do capítulo 2 do Evangelho de São João se liga àquilo que está narrado na paixão de Jesus quando chega a sua hora isso nos permite ver o desejo que Jesus tem de ensinar acompanhar curar e alegrar a começar da súplica de sua mãe eles não têm mais vinho as bodas de Caná diz o Papa repetem-se em cada geração em cada família em cada um de nós em nossas tentativas de fazer com que o nosso coração consiga apoiar-se em amores duradouros amores fecundos e amores felizes demos lugar a Maria a mãe como diz o evangelista e façamos com ela agora o itinerário de Caná percorramos estes episódios Maria está atenta atenta aquelas bodas já iniciadas e ela é solícita pelas necessidades da família não se fecha em si mesma não se encerra no seu mundo o seu amor a faz ser para os outros nem procura as amigas para comentar o que está acontecendo ou talvez criticar a falta das coisas naquela festa e como está atenta ela se dá conta de que faltava o vinho o vinho para o povo da Bíblia é sinal de amor de alegria de abundância quantos de nossos adolescentes e jovens no nosso tempo percebem que em suas casas em suas famílias há muito tempo não existe esse vinho da alegria do amor da abundância quantas mulheres continua o Papa Francisco sozinhas e tristes se interrogam quando foi embora o amor quando o amor se diluiu em sua vida quantos idosos se sentem deixados fora da festa de suas famílias abandonados num canto já sem beber do amor diário dos seus filhos netos e bisnetos a falta deste vinho da alegria pode ser efeito também da falta de trabalho ou das doenças as situações problemáticas que as nossas famílias atravessam em todo o mundo Maria não é uma mãe que reclama nem uma sogra que espia para se consolar com as nossas inexperiências ou quem sabe os nossos erros ou descuidos Maria simplesmente é mãe atenta permanece ao nosso lado atenta e solicita é belo escutar isso Maria é mãe será que nós temos perguntava o Papa ao povo temos coragem de dizer todos juntos Maria é mãe e ele fazia a multidão repetir Maria é mãe Maria é mãe Maria no momento em que percebe a falta do vinho se dirige com confiança a Jesus seu filho primeiro gesto Maria está atenta segundo gesto Maria reza porque Jesus seu filho é Deus ela vai até Jesus não vai ao chefe da festa apresenta diretamente a dificuldade da família ao seu filho mesmo recebendo uma resposta que parece desalentá-la o que tem a ver com isso ainda não chegou a minha hora mas entretanto Nossa Senhora já deixou o problema nas mãos de Deus a sua aflição com as necessidades dos outros apressa faz acontecer a hora de Jesus e Nossa Senhora é parte desta hora desde o présepio até a cruz ela soube transformar um curral de animais na casa de Jesus com os pobres paninhos e uma montanha de ternura e nos recebeu como filhos também quando uma espada lhe transpassava o coração Maria ensina-nos a deixar as nossas famílias nas mãos de Deus e é o convite que faço hoje junto com o Papa entregar as nossas famílias nas mãos de Deus ela nos ensina a rezar acendendo a esperança que nos indica que nossas preocupações também preocupam a Deus e rezar sempre nos arranca daquele fechamento em nossas próprias preocupações fazendo-nos ir além daquilo que nos magoa das coisas que nos agitam ou do que faz falta a nós mesmos a oração nos ajuda a nos colocarmos na pele dos outros diz o Papa nos ajuda a calçar os sapatos dos outros a família conclui o Papa nessa parte sobre a oração é uma escola onde também a oração nos lembra que existe um nós um vizinho próximo perto da gente uma pessoa que vive sob o mesmo teto que compartilha a vida e necessita de muita coisa a oração abre o nosso horizonte e abre o nosso coração finalmente Maria age Maria atua as palavras fazei o que ele vos disser dirigidas aos serventes são um convite dirigido também a nós para nos colocarmos à disposição de Jesus que veio para servir não para ser servido o serviço é o critério do verdadeiro amor aquele que ama serve põe-se a serviço dos outros e isso se aprende especialmente na família onde nos tornamos servidores uns dos outros por amor numa família verdadeira ninguém é descartado todos tem o mesmo valor e o Papa conta uma experiência pessoal lembro-me que uma vez perguntaram a minha mãe qual dos cinco filhos somos cinco irmãos qual dos cinco filhos ela amava mais e ela disse mostrando a mão como os dedos se machucam este dedo dói a mesma coisa se machucam o outro dedo mamãe ama os filhos todos como são e numa família os irmãos se amam como eles são ninguém é descartado lá na família na nossa família na nossa casa na minha casa na sua casa aprende-se a pedir licença sem servilismo a dizer obrigado como expressão de uma verdadeira avaliação das coisas que recebemos a dominar a agressividade ou a ganância na família se aprende também a pedir desculpa quando fazemos algo de mal quando nos ofendemos porque em toda família há ofensas o problema é depois pedir perdão esses pequenos gestos de sincera cortesia ajudam a construir uma cultura da vida compartilhada e do respeito com quem nos rodeia a família é o hospital mais próximo que expressão do Papa Francisco a família é o hospital mais próximo quando uma pessoa está doente lá se cuida da pessoa como se pode a família é a primeira escola das crianças é o grupo de referência para os jovens é o melhor asilo para os idosos a família constitui a grande riqueza social que outras instituições não podem substituir devendo ser ajudada e reforçada para não perder o justo sentido dos serviços que a sociedade presta aos seus cidadãos com efeito esses serviços que a sociedade presta aos cidadãos não são uma espécie de esmola mas uma dívida social para a constituição familiar que é a base que tanto contribui para o bem comum de todos uma verdadeira contemplação do valor de nossa família daqui a pouco continuaremos a conversar sobre estes grandes valores da nossa família permaneça conosco conversa com meu povo o Papa Francisco visita várias regiões da América Latina vários países o Papa Francisco na última segunda-feira fez uma magnífica homilia sobre a família a partir do episódio das bodas de Caná penso que é um texto que vale como referência para a pastoral familiar para os movimentos familiares para cada família valeria a pena ler prestar atenção a este texto que o Papa pronunciou de uma forma tão próxima tão bonita por isso quis no dia de hoje tanto na primeira parte quanto agora na segunda parte voltar-me para estas palavras do Papa Francisco ensina o Papa a família também forma uma pequena igreja nós chamamos de igreja doméstica que juntamente com a vida canaliza a ternura e a misericórdia divina vejam só o que ele diz na família a fé se mistura com o leite materno experimentando o amor dos pais sente-se mais perto do amor de Deus digo eu agora é por isso que é insubstituível a família homem mulher com os filhos a paternidade a filiação ser esposo e esposa a fraternidade ninguém pode substituir isso outros modelos de família não conseguem realizar aquilo que está no próprio plano de Deus e na família e ainda o Papa os milagres se fazem com aquilo que nós temos com o que somos com aquilo que a pessoa tem a mão muitas vezes não é o ideal não é o que sonhamos nem o que deveria ser há aqui um detalhe que nos deve fazer pensar o vinho novo o vinho melhor como diz o mestre da festa das boas de Caná nasce das talhas da purificação isto é do lugar onde todos tinham deixado o seu pecado que detalhe essa água servia para as pessoas passarem no rosto se aspergirem pedindo a purificação dos pecados o vinho novo nasce do lugar onde todos tinham deixado o seu pecado nasce do piorzinho porque onde abundou o pecado ensina São Paulo na carta aos romanos superabundou a graça na família de cada um de nós e na família comum que nós formamos nada se descarta nada é inútil nem mesmo as nossas falhas pouco antes de começar o ano jubilar da misericórdia a igreja vai celebrar um sínodo dedicado às famílias para amadurecer um verdadeiro discernimento espiritual e encontrar soluções e ajudas concretas para as dificuldades e os desafios que hoje a família deve enfrentar continuava o Papa eu convido a todos a intensificarem a oração por essa intenção para que mesmo aquilo que nos parece impuro como a água das talhas nos escandalize ou espante Deus fazendo passar pela sua hora possa milagrosamente transformar tudo hoje nossas famílias precisam desse milagre e toda essa história começou porque não tinha mais vinho tudo se pôde fazer porque uma mulher a Virgem Maria esteve atenta pôs na mão de Deus as suas preocupações agiu com sensatez com coragem mas há um outro detalhe não menos significativo saborearam o melhor dos vinhos e esta é a boa nova o melhor dos vinhos ainda não foi bebido o mais gracioso o mais profundo o mais belo para a família ainda não chegou ainda não veio o tempo em que saborearemos o amor diário onde os nossos filhos redescobre o espaço que partilhamos os mais velhos estão presentes na alegria de cada dia o melhor dos vinhos nós o aguardamos com esperança ainda não veio para cada pessoa que aposta no amor e na família temos que apostar no amor temos que arriscar no amor o melhor dos vinhos ainda não veio mesmo que todas as variáveis e estatísticas digam o contrário o melhor vinho ainda não chegou para aqueles que hoje acham que a família está desmoronando vamos falar isso até acreditar o melhor vinho ainda não veio tenho coragem de falar isso no próprio coração o melhor vinho ainda não veio dizer isto continuava o papa aos ouvidos dos desesperados ou aos que desistiram do amor o melhor vinho ainda não veio palavras do papa tem de paciência tem de esperança fazer como maria rezar e atuar e abrir o coração porque o melhor dos vinhos vai chegar Deus sempre se aproxima de todos aqueles que ficam sem vinho daqueles que só tem desânimo para beber Jesus se sente inclinado a desperdiçar o melhor dos vinhos com aqueles que por uma razão ou outra sentem até que todas as talhas já estão quebradas terminavam o papa como maria passamos o que o senhor nos diz fazei tudo que ele vos disser diz nossa senhora agradeçamos neste tempo nessa nossa hora o vinho novo o vinho melhor que nos faça recuperar a alegria da família a alegria de viver em família assim seja e como sempre conclui o papa que Deus os abençoe e acompanhe rezo para a família de cada um de vós e vós fazei o mesmo que fez Maria e por favor peço-vos que não vos esqueçais de rezar por mim que beleza preciosidade palavras que se dirigem não só aqueles equatorianos que ali se encontravam mas a todos nós a igreja inteira e se dirigem a todas as famílias Deus seja louvado pela palavra o testemunho o sinal de vida que é o papa Francisco e agora irmãos e irmãs algumas perguntas que as pessoas nos enviaram uma pessoa de Moju pergunta uma criança que ainda não foi batizada pode ser coroinha eu penso que nós precisamos estar atentos porque a criança não foi batizada não é hora dos pais ajudarem a criança a ser primeiro iniciada na vida da igreja não é hora dos pais apresentarem para a igreja colocar a criança na catequese para que ela se prepare para o batismo para a primeira comunhão depois ela vai ser coroinha vai participar de grupos de crianças de adolescentes do que for mas acho que a gente tem que seguir os caminhos corretos na verdade porque ela vai servir ali na igreja tendo já passado pelo menos pela iniciação básica que é ter recebido o sacramento do batismo Lúcia Campelo de Belém o que é oração? como orar e manter uma vida de oração? oração é comunhão com Deus a oração é levar Deus em conta é saber que eu não posso existir sem Ele que eu sou fruto do amor de Deus e só serei feliz plenamente se me voltar para Deus como manter uma vida de oração? a gente precisa ter tempo para rezar uma pessoa me pergunta quando deve rezar? eu penso que a gente acorda de manhã e reza agradecendo a Deus pedindo as graças para viver durante o dia a gente faz o mesmo a noite nós rezamos antes das refeições um bom cristão precisa rezar com a Bíblia tomar a palavra de Deus ler e rezar com o texto da palavra de Deus um bom cristão gosta da oração do rosário você pode ter uma oração mais espontânea você pode ter oração daquelas que já sabem de memória você pode ter uma oração que vem de um livro e depois é claro a oração das orações que é a missa que é a eucaristia como manter uma vida de oração? dedicar tempo rezar com o coração aberto voltar-se para Deus participar da vida da igreja os sacramentos tudo isso significa vida de oração para nós fazer coisas simples uma depois da outra sem nos preocuparmos demais aí nós crescemos na vida de oração uma pessoa aqui de Belém que não deixou o nome como conciliar a minha religião católica com outras religiões eu posso conciliar? se a pessoa busca a Deus eu posso respeitá-la aliás tenho que respeitar todo mundo eu não tenho que ficar brigando ah, alguém é contra tal religião tal igreja não, eu não tenho que ser contra ninguém preciso ser como gosto de dizer a favor de Deus a favor de Jesus a favor da sua igreja respeitar as pessoas cada pessoa com a sua convicção com a sua consciência ela deve seguir esta consciência e preciso respeitar eu não vou violentar a cabeça a consciência a vida de uma pessoa porque ela tem uma religião de outra matriz que não seja a matriz do cristianismo respeito profundamente a consciência tenho pessoas amigas que não são católicas outras amigas que não são cristãs mas nos queremos bem nos respeitamos nos valorizamos porque existe a busca de Deus a busca da verdade respeitar não violentar a consciência dos outros não brigar por causa de religião de forma alguma é a forma de conciliar a nossa religião com as outras religiões Benedita Cardoso quantas vezes podemos ser batizados? uma vez cartas efésios no capítulo 4 há um só batismo quem se faz batizar segunda, terceira, quarta quantas vezes quiser as outras vezes não valeu nada passou a água mas não passou a graça se eu fui batizado no dia que nasci se fui batizado com 40, 50, 80 anos é um só batismo que vale uma vez por todas Deus não tem duas palavras não dá pra raspar o batismo batizado está batizado vai ficar pra toda a eternidade tem essa marca da vida que Deus dá àquela pessoa Deus não volta atrás na sua escolha e no seu amor uma pessoa pode se quiser infelizmente pode abandonar a fé mas não significa que vai tirar aquela graça porque Deus só tem uma palavra a graça de Deus é irreversível o amor de Deus não volta atrás Sérgio Sampaio de Quaraci pergunta por que algumas pessoas beijam o anel do bispo é a mesma coisa que eu perguntar por que a gente vai cumprimentar a pessoa e um beija a mão do outro e reciprocamente às vezes a gente faz isso com padrinho com madrinha com pai mãe e também com outras pessoas sinal de carinho o beijo é sinal de carinho sinal de respeito o anel do bispo que ele recebe no dia da sua ordenação episcopal e diz que ele tem que cuidar da igreja que é a esposa de Cristo é o sinal dessa responsabilidade que ele recebeu e por isso um gesto não é obrigatório quem não quer fazer não faça seja as pessoas muito livres alguém beija a minha mão eu beijo a mão de tantas pessoas é costume nosso a nossa cultura outro vem me abraça me dá um beijo não sei tantos gestos que as pessoas fazem e que expressam o carinho que está no coração dessas pessoas é gesto de carinho é gesto de atenção e de respeito mútuo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém